Olá, graça e paz a todos. Eu quero através desse vídeo estar podendo notificar aos amados amigos e irmãos em Cristo da Igreja Batista Shalom que a partir de segunda-feira, a partir de amanhã, nós estaremos retornando aos nossos cultos presenciais. Lembrando que debaixo dos protocolos e dos requisitos que foram estabelecidos pela Vigilância Sanitária, mas também declarando também a alegria nossa pelo fato de podermos estar cultuando ao nosso Deus na liberdade que o Senhor tem nos dado. Então, a partir de amanhã, segunda-feira, a partir do dia 5 de abril, de repente se pode perguntar, pastor, mas por que não a partir de domingo? E essa notícia chegou até nós em um horário um pouco avançado e até nós nos organizarmos para esse culto da noite, eu creio que fica um pouco difícil. Mas eu creio que a partir de amanhã nós poderemos estar realizando nossos cultos normalmente, tá bom? Então, a partir de amanhã nós estaremos realizando, a partir do dia 5 de abril, nossos cultos serão normalizados. Lembrando que debaixo dos nossos protocolos, tá bom? Dentro daquele padrão que a Vigilância Sanitária estabeleceu. Mas amanhã é culto de oração e também estudo da palavra. Na quinta-feira, como sempre, temos a campanha de portas abertas, pastora Vera. Também sábado, momento de louvor e adoração, culto ao Senhor. Domingo, culto da família, 9 horas da manhã, escola bíblica. Nossos cultos presenciais estão liberados para que a gente possa adorar ao nosso Deus. Tá bom, querido? Então, importante, guarda essa notícia aí, tá bom? No teu coração e amanhã, com certeza, nós estaremos celebrando o Senhor.